Hoje o Mulheres em Foco está aqui no Dallas Grill, comemorando o Novembro Azul. Confira! Fã TV apresenta Brindando a Vida Continuando aqui com o Dr. Luiz Antônio Lima, que recebeu o troféu Homem-Ouro. Ele que é um advogado renomado e conhecido em toda a Fortaleza. Dr. Luiz, me fala, que emoção você sentiu recebendo esse troféu Homem-Ouro? Ah, uma emoção muito grande, um prazer muito grande. Eu quero agradecer a você, a Sandra, a todos que participaram deste evento e que isso sirva de exemplo, se assim eu posso dizer, para todos os meus colegas da advocacia e toda a sociedade. De todos os seus colegas também, de todos os seus ouvintes, para que se quebre esse preconceito, para que o homem cuide da sua saúde, da sua próstata e que este evento aconteça sempre, porque nós estamos aqui para vencer. Com essa neta lindíssima, olha que coisa linda. É, aqui é a Isadora, filha da Alice, minha filha e do meu gênio, o Frosé, que também é advogado, né? Então, Isadora é um presente, é uma dádiva de Deus. Hoje, o Mulheres em Foco esteve no Dallas Grill, comemorando o Novembro Azul com a entrega do troféu Homem-Ouro a algumas personalidades do Ceará.